Hoje é um dia muito difícil, resolvi começar o vídeo mostrando isso daqui, e cada dia que passa eu me desprendo mais disso, e cada dia que passa eu entendo, ou não entendo, hoje, se foi a pessoa que acreditou no meu talento, acreditou que eu poderia desenvolver algo melhor, que forte meus irmãos, que forte, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo aí, mesmo não tendo momentos no cabarim, mesmo não conversando, parece que saiu algo, né, é estranho, mano, e cada dia que passa, mano, eu me olho no espelho, eu falo, caramba, como o tempo passa, olha isso, os cabelos brancos aparecendo, a barba branca, e eu li uma postagem agora do Lipão que faz todo sentido, porque, ou porque eu tô, aquilo que era ouro pra mim, já não faz mais sentido, o que eu valorizo hoje? A grande realidade, meus irmãos, é o que eu vou ler aqui pra você, até os poderosos são fracos, até os ricos são pobres, até os fortes são vulneráveis, a morte nos lembra que nós somos pobres, e a ele voltaremos, a ilusão da vida nos faz esquecer o que jamais deveríamos esquecer, somos criatura de um criador. meus irmãos, eu creio que a maior riqueza que o Silvio não deixou foi, ou deixou pra sua família, foi os seus ensinamentos, a coragem de fazer a coisa certa, o amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, o maior ensinamento que ele me deixou foi a preocupação de passar a melhor informação, de ensinar o próximo como caminhar, o que fazer de correto, a maior fortuna do Silvio Santos, meus irmãos, são suas filhas tementes a Deus, você rodar o Brasil todo, você rodar o meio da comunicação e ninguém falar mal de suas filhas, a grande realidade é que isso eu ouvi de um grande empresário, e cada dia que aparece um cabelo branco, na minha cabeça eu vejo, que um dia, um dia todos nós ficaramos bem velhinhos, e um dia ninguém vai querer ouvir as suas histórias, um dia não importa o carro mais luxuoso que você tem na sua garagem, não importa a casa mais bonita, não importa o quanto dinheiro você tem na conta, um dia você não vai ter mais disposição de sair da sua cama, um dia a única pessoa que vai querer ouvir as suas histórias é a sua nega velha, a parceira de sempre, ali na cama junto com você, um dia você não vai ter nem mais fôlego para levantar da sua cama e andar na sua casa gigantesca, para ir até a cozinha, um dia você não vai ter disposição para entrar na sua Porsche e fazer uma viagem, um dia você, a única coisa que sobra meus irmãos, são as suas lembranças, a única coisa que sobra é a sua consciência limpa, a única coisa que sobra meus irmãos, é lembrar de quantas pessoas encontraram o caminho certo através das suas atitudes, Silvio Santos obrigado, obrigado meu pai que também se foi me ensinou a ser fiel, verdadeiro, e você Silvio me ensinou a ser ousado e acreditar no que cada um carrega dentro de si é um dia triste aqui para todos nós, mas é um dia alegre lá no céu eu tenho certeza, Silvio, que nesse momento você está encontrando meu pai o que resta meus irmãos, são só as nossas lembranças, lembranças das atitudes certas Silvio Santos realmente combateu um bom combate, terminou a sua corrida e guardou a sua fé agora descansa no Senhor e o que nós precisamos fazer é dar continuidade a todo esse esforço esse tempo de dedicação em fazer a coisa certa os prêmios vão surgir coisas materiais aparecerão mas o nosso coração tem que ter a clareza de que realmente nós somos simplesmente a criatura de um criador Deus abençoe gente Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe